Capacete é um equipamento de segurança básico. Muito antes, muito além de ser obrigatório, ele é o principal equipamento de segurança. E com sua segurança você não brinca, não economiza, quer dizer, fica dentro das suas posses e possibilidades. Mas não vale a pena comprar sempre o capacete mais barato do mundo. Pensa em segurança, compra um capacete de qualidade. A gente aqui da Motoprêmio, a gente foi até ir a Semápolis fazer uma reportagem com a Starplast, que a gente foi ver como é que se faz um capacete para trazer para você. A Starplast é uma firma antiga, ela tem mais de 30 anos de mercado. Ela hoje faz as marcas BF, que é uma licença de uma marca italiana tradicional, fabricante de capacetes, e faz as marcas Pils e Fly, que são próprias. Além de fazer capacetes para Honda, por exemplo, capacetes que são vendidos com a marca Honda são feitos pela Pils, e capacetes profissionais para o Estado, para o governo e até de militares. O processo de fabricação de um capacete começa com a chegada da matéria-prima, que é um tipo de plástico ABS, que é um plástico muito específico para esse tipo de utilização, que ele é derretido a 250 graus, é derretido em alta temperatura, injetado sob pressão, sob alta pressão, no molde do capacete, que varia. Tem capacete aberto, fechado, diferentes moldes, e esse molde é que faz a base, o casco do capacete. É legal, varia o modelo, mas é legal você saber que o capacete externamente, quer dizer, é sempre tamanho único. O que faz ele ser 58, 59, 60, os diferentes números de capacete, é o forro, é a montagem interna do capacete. O processo dentro da fábrica da Starplast é todo robotizado, é uma indústria interessante, bacana de visitar. Ela fica na cidade de Iracemápolis, no interior do estado de São Paulo. A gente foi lá fazer, filmar, para trazer para você. É bem legal, grande parte dos processos são feitos por operadores operando robôs. Logo depois que o casco sai da injeção do plástico na forma, quem dá acabamento, lixamento, tira as rebarbas, é um robô que faz o lixamento. Daí ele vai para uma aplicação da cor base, que pode ser branco, vermelho, amarelo. A cor base é uma cor única, ele não tem grafismo, não tem design nenhum. O grafismo é aplicado posteriormente, já com mão de obra mais intensiva, já por uma pessoa, aplicado com um adesivo. Esse design dos capacetes é interessante a gente observar que os que tem a marca BF, que é uma marca italiana, tem o design do grafismo feito na Itália. E que os que são de marca própria, Pils ou Fly, as outras marcas da Starplast, são feitos lá mesmo, dentro da fábrica. É legal, é legal ver o designer trabalhando, tendo a imaginação de bolar aqueles desenhos. Alguns são complexos, rebuscados, uns designs bacanas. Eu gosto de capacete simples, mas tem gente que gosta de capacete cheio de nove horas, é legal, é bem bacana. Depois disso, depois de colado o adesivo externamente, ele ainda vai receber uma segunda pintura, vamos dizer assim, que é um verniz externo, que pode ser brilhante ou fosco, dependendo do acabamento da classe do capacete. Eu prefiro sempre o capacete brilhante, eu acho que ele reflete mais a luz e acaba sendo mais seguro, assim como eu prefiro ele sempre claro e não preto, em cor bem viva, o mais viva possível. Não é porque eu gosto de aparecer ou de me mostrar para os outros, é porque é mais seguro a visão, mesmo o capacete branco é mais seguro do que o capacete preto. Então, pintado, adesivado e invernizado, o próximo passo é a montagem interna, a montagem do forro. O tecido é todo cortado ali mesmo, dentro da fábrica da Star Plus, porém, ele é costurado externamente. A costura é feita em oficinas de costura ali, na região de Iracemópolis, no interior. E vem para, volta para dentro da Star Plus, para a montagem final, que é uma fase que tem também, é mais intensiva de mão de obra, uma fase, digamos assim, mais artesanal. Ela começa com duas coisas, a colocação da cinta jugular, que é a cinta do pescoço, que também tem vários modelos. É interessante observar que eles são testados, essas cintas jugulares, por amostragem, testadas em laboratório. Eles esticam, puxam e impactam ela. Ela não pode abrir, não pode ceder, não pode rasgar, não pode estourar. É um teste de resistência bem interessante. É legal de ver esses testes de laboratório, é a parte mais divertida de ver. Eles testam todo o capacete. A gente vai mostrar para você a testagem de impacto, essa testagem de temperatura alta e baixa. Eles molham o capacete, quer dizer, é por amostragem, o seu capacete que você comprou não foi submetido a teste de impacto, de perfuração. Aí eles jogam o capacete lá de cima, jogam um ponteiro no meio da viseira, para ver se a viseira aguenta uma pedrada. Vocês lembram do teste do Massa, o Felipe Massa, na Fórmula 1, um acidente que ele teve, que um parafuso solto do carro da frente causou um ferimento horrível nele, ele teve a carreira prejudicada por isso. Por isso é que esses testes são feitos de perfuração, inclusive, da viseira. Depois, finalmente, posta a cinta jugular, ele recebe a calota interna, que é um isopor de alta densidade, que já vem pré-moldado, e eles colocam dentro, esse isopor é que absorve grande parte do impacto, que é segurado pelo casco, o casco segura para não deixar ele lascar ou quebrar, mas há uma certa deformação que é absorvida, então, por esse isopor de alta densidade. Os mecanismos internos, alguns capacetes mais sofisticados, inclusive tem os que são tipo robocop articulados, e tem os que têm ventiladores, respiradores também articulados, óculos escuros por dentro, que também requerem uma montagem de pecinhas, pequenas peças de plástico. É interessante observar que durante toda a fase de produção dos capacetes, nessa fase industrial, é um processo industrial bem legal, bem interessante, que resulta num produto complexo, um produto que você tem que confiar a sua vida, porque se você chegar a precisar do capacete, é aquele troço, se você chegar a precisar dele, ele não pode te deixar na mão, ele não pode falar. Capacete não é para você atender o guarda, para você mostrar para a polícia que você está usando capacete. Capacete é para você ter segurança se você cair. Não sei se você sabe, a cabeça da gente é mais pesada do que o pescoço consegue suportar numa queda. Então, a primeira coisa que você bate no chão, se você chegar a bater as costas, o peito ou ombro no chão, é a cabeça. Ela vai para o chão, vai bater, e o seu capacete tem que te segurar, ou você vai ter um acidente muito mais trágico do que ele poderia ser. Então, são importantes esses testes de tudo, inclusive eles testam alta temperatura, alta e baixa, e no fim, ele recebe ali naquela fábrica o teste do Inmetro, que tem um número através do qual eles conseguem rastrear todo o processo de produção, o lote, até o operador que realizou aquele capacete. Então, nós achamos super bacana trazer para você isso aqui, para você se cuidar, usa capacete, fecha a cinta jugular, nunca usa capacete solto na cabeça, porque sai voando. Antes de você chegar no chão, ele já saiu voando. Eu espero que você nunca caia, eu espero que nenhum acidente nunca aconteça com você. Mas se isso acontecer, eu também espero que você esteja protegido, e que saia ileso, ou pelo menos com o mínimo de danos. Assine o nosso canal e acione o sininho de notificações, para que a gente possa estar levando esse papo bem legal sobre moto toda semana. Falou!